Agora, eu quero te chamar a atenção para uma imagem que eu vi essa semana e me chamou muito a atenção. Vem aqui comigo, Rosildo, que eu quero mostrar essa imagem aqui no nosso plasma. Pode colocar aqui, de uma família que está vendendo pão ali na Avenida Clodoaldo Garcia. Gente, eu estava passando por ali, eu vi essa família, está ali o pai, a mãe e o filho. O objetivo deles é vender pão para conseguir sair do aluguel, ou seja, o sonho deles é ter uma casa própria. Eu estava passando por ali, vi essa imagem, me chamou a atenção, achei uma imagem bonita, inspiradora, parei, tirei a foto, conversei com eles e está aí. Então, olha que legal, gente, uma foto bacana, uma imagem inspiradora para você ver que muitas vezes é na dificuldade que a gente encontra mais força ainda para conseguir lutar, para conseguir correr atrás do que a gente deseja. Então, eu quero desejar a essa família o meu mais sincero aqui, a mais sincera força aí para vocês, que vocês tenham cada vez mais união, amor entre vocês e que possam crescer, evoluir e conquistar esse sonho. Agora, você que acompanha o TVC agora, consegue colocar de novo a imagem aí, Matheusinho, para quem está em casa, para o pessoal poder ver essa imagem bonita aí? Se você estiver passando no final da tarde, ali pela Clodoaldo Garcia, para, compra um pãozinho, faça como eu, garanto que você não vai se arrepender. O pão é bom, hein? É bem feito, é muito gostoso. Para ali, são 10 reais, aceita Pix, só 10 pila, aceita Pix, cartão e o sonho deles é sair do aluguel e ter a casinha própria. Eu faço questão de trazer essas histórias aqui porque eu acho bacana dar destaque para esse tipo de atitude. O pai aqui da família recentemente perdeu o emprego, então ele está ajudando a esposa na venda, na produção dos pães. Eu achei legal e resolvi trazer aqui para a gente pensar que não é porque a gente perdeu algo que a gente tem que desanimar de tudo, não. É aquele momento que você tem que levantar, sacudir a poeira, erguer a cabeça e continuar lutando pelo que você deseja, pelo que você sonha. Parabéns para essa família aí, que Deus abençoe sempre, que vocês vão conquistar o sonho de vocês, eu tenho certeza disso, tá bom?